Novas histórias e sonhos na Polícia Militar de Goiás. Meu nome é Lucas Andro da Silva, sou de Goiânia e prestei concurso para o 16º Regional, Trindade. Meu nome é Juliano Glauco Alvarenga Correia Júnior, tenho parentes policiais na família e sempre almejava desde o início da faculdade o curso de formação de oficiais. Juliano e Lucas estão entre os 852 aprovados no concurso da PM, realizado em 2022 e nomeados em maio desse ano para os cargos de cadete, segundo-tenente e soldado de segunda classe. Agora eles fazem os cursos de formação de oficiais e praças. Daqui a oito meses já poderão reforçar o efetivo da Polícia Militar de Goiás. Estão passando por um curso de capacitação, um curso de formação. A gente acredita que no meio de novembro eles estarão já em suas unidades fazendo seu estágio operacional. O concurso foi regionalizado, ou seja, vamos estar tampando clarões de efetivos dos 246 municípios de Goiás. Cada um vai seguir ali a sua carreira, mas numa ação direta, que é o maior número, são de praças que vão estar no confronto direto ali com a criminalidade, seja na ação urbana, seja na ação rural. A cada um dos batalhões especializados, eles vão completando esse déficit que existe, que nós estamos agora, vamos longe ainda de chegarmos ao ideal, e que com um número pequeno ainda nós já temos a melhor segurança pública do país. Imagina bem o dia que nós estivemos aqui com todas as nossas forças de segurança, com o quadro completo, com todos ali nomeados e em condições de exercer. São 48 segundo-tenentes da saúde, 96 cadetes oficiais, 693 alunos soldados, além de 15 músicos. O estado é dividido em 19 comandos regionais, todos esses policiais, dentre aí quatro, cinco meses, já estarão iniciando o estágio operacional e serão aí colocados em todo o estado de Goiás. Os novos policiais entram para as forças de segurança num cenário considerado de pacificação. É o que aponta o balanço dos índices de criminalidade do primeiro semestre deste ano em Goiás, divulgados nesta terça-feira. Os registros de 11 modalidades de crime diminuíram, quando comparados com o mesmo período do ano passado. As forças de segurança de Goiás, elas se tomaram de uma vontade de dizer aqui nós vamos ser um espaço diferente no Brasil. Aqui nós vamos mostrar que a lei é aplicada e aqui o cidadão pode viver em paz, ou seja, não é ficção. O crime que mais apresentou redução foi o de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. No primeiro semestre do ano passado, foram 15 registros, contra três este ano. Uma queda de 80%. São dados substanciais, né? São dados frutos de uma integração, de uma inteligência entre as forças de segurança, de um trabalho árduo, desde o secretário de segurança pública ao policial mais humilde que está lá na ponta. São diretrizes fortes do governador, no qual nós temos que alcançar o menor patamar possível. Os homicídios caíram 12%. 128 cidades não registraram nenhum assassinato nesse primeiro semestre. Às vezes são situações muito bem montadas por algumas quadrilhas, mas mesmo assim o sistema de inteligência de Goiás está conseguindo antecipar e conseguindo fazer com que os crimes não aconteçam. Um dos maiores desafios do Estado é o combate à violência doméstica, crime que muitas vezes acontece entre quatro paredes. Nesse primeiro semestre de 2023, o número de feminicídios ficou estabilizado. Foram 30 ocorrências no ano passado e outras 30 este ano. As tentativas de feminicídios apresentaram redução de 11%. Várias ações de prevenção estão sendo desenvolvidas aqui no Estado para tentar diminuir esses índices. Todos os batalhões da nossa polícia do Estado de Goiás, todas as autoridades das nossas forças de segurança estão autorizados a implantar medidas protetivas, não ficando naquela morosidade de ter ali o escrivão, depois o delegado, depois o juiz direito para que as pessoas tenham ali aquela proteção. Então hoje a ordem nossa é exatamente essa. Toda e qualquer autoridade nossa policial, ele pode determinar a ação protetiva e pode chamar aquele agressor, enquadrá-lo e se necessário for, mandar prendê-lo também.